Tamo chegando na balada, olho picolé apegada Olha de cima embaixo tu vai ver O camarote área VIP ou o que tiver melhor Nós pagando dinheiro vai adotar, olha só Meu neck still before, a novinha tá chamando Mas ela tá em cada porque eu tenho outros planos Cheguei no camarote, odiado de mulher Já tudo estourado, só não entra quem não quer Nós compra a garrafa, garante o reggae, a novinha quer beber E no final E vai dar rolê com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Mas a rola é com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, nós vai dar Eu tô em Mossoró, eu tô em Mossoró Tamo chegando na balada, olho picolé apegada Olha de cima embaixo tu vai ver O camarote área VIP ou o que tiver melhor Nós paga no dinheiro, vai adotar, olha só Meu neck still before, a novinha tá chamando Mas ela tá em cada porque eu tenho outros planos Cheguei no camarote, rodeado de mulher Tá tudo estourado, só não entra quem não quer Nós compra a garrafa, garante o reggae A novinha quer beber e no final vai dar E vai dar rolê com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Mas a rola é com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, no chão, no chão, no chão, no chão O meu povo de Mossoró, no bacio assim, ó Ostenta, 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 nós aguenta Eu disse ostenta, 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 nós aguenta Eu disse ostenta, 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 nós aguenta Um, dois, vai Vai dar rolê com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, nós vai dar Vai dar rolê com nós, ou de mil e cem Se quiser a captiva, nós vai dar pra tudo também Se quiser a captiva, nós vai dar Vai balançando, vai E vai balançando, vai Vai balançando, vai Isso é de tsunami, negão, vai Ae, 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 ae